Música Até então não tinha nada aqui E me pergunto como vai chegar assim Me questionar pode ajudar ou não Mas até hoje não sei a minha conclusão Até, sem ao menos ver Me deparava em crise até com você Alguns trocados é passagem sem porquê O que faltava pra mim acontecer Então vem aqui, me explica se foi tudo em vão É claro que não vem, é claro que não vem Vem aqui, me explica se foi tudo em vão É claro que não vem, porque não vem Porque eu sei que não virá, eu sei que não para Que nunca mais quero, que você não quer me ouvir Porque ela vem aqui, me explica se foi tudo em vão É claro que não vem, é claro que não vem Porque eu não vem aqui De tudo que falou, apenas guardei As coisas que vieram pra meu bem Às vezes não dava pra me encontrar Música 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 Música